Isto está a gravar, está. Ok, então... Eu agora não tenho sítio para me sentar, é? Ok. A cama. Ok. Vai para o caminho! Vamos ver, é? Não está bom. Ok. Já está. Vamos a isto. Vamos para ir. E aí está mais alto. E aí está mais alto. E aí está mais alto. É assim... É assim... Pô. Está aí? É assim... E aí, o que? Fica. Ao... Só são vídeos de 8.035 segundos. Adam! Alex! Alex! Joooooon! Sima! É, não estamos a planejar fazer uma reação nos dois. São três. O que é isso? Croca Quem é aquele amarelo? Ele está em Anga Não, eu sei que ele só aparece a pai de modestas Ele tem 4 segundos então Ruby Annie Uau Come on, come on Espera, é uma espada? Ya Uau, ok, eu acho que isto prova Ele é o O mágico É Sammons dele Oh meu Deus Grande professora É Uau É 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 Ok, finalmente, não é que não. Ok, basta armar em Carden. Não, é clássico em Carden. E, vai lá, pelo menos o beijinho não é o último. Ok, nem parou, foi sem bandara, sem para abrir é? Ok. Ok, vai lá, sem para abrir é? Ok, vai lá, sem para abrir é? Ok, vai lá, sem para abrir é? Ok, vai lá. É que se a torre do CCT cai, todos os reinos ficam sem comunicações. E se é que há uma torre em cada reino, vai haver sempre a comunicação. Rejo! Rejo! Presta-me uma sapatelha. O que é que este está aqui a fazer? Eu? Eu? Eu vou. Sim! Da cá! O que é isso? O último episódio ainda tem prova. O que é isso? É. O que é isso? É que é isso. O que é isso? O que é isso? Não sei. Não... Não as paraíso de mim. Lá é tanto. Espera... Não. Aquele era que foi obra dela. Eu vou só emprestantá-lo a cala. Uau! Agora sim tem o poder todo. Meu, mas o que vai aguentar? É ferro. Oh, e no dreto? Ela agarrou na lâmina? É? Uau! Estar mais emeto. Max, logo por trás. Eu vou te falar no sistema de armazenado. Ok, eu não sei agora. Ok. Eu fico no sistema de armazenado. Uau! Não. Mas... A primeira questão é da companhia. É de espanhar um bocado. Vai bater a arma. Acho que eu aposto. É. Não está funcionando. Eu não disse que eu ia bater a arma. Ah, não está funcionando. Então, espera aí. A torre do CCT é a torre onde está o Austin. Eu pensei que era a torre da escola. Não, a torre da escola é a torre do CCT. Ai meu Deus. Olha as... Ai as coisas andadas. Eu acho que o CCT já não está a transmitir. Não, o CCT está. Está. Mas... não está mais os rancos agora estão no início não estão no início aí está meu ela está oh ela está também cansada já meu já não tem hora o que? eu viste a partir do meio desta temporada fizeram isto assim sempre que alguém fica sem hora dá para ver fica a zero às vezes assim já percebes agora qualquer coisa ela vai sentir isto não 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 é não é não é nem é não 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 é Ok, o que é que vai acontecer neste episódio? Espera, o quê? 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 Será que ela... Será que a Ruby é a... Estação de Verão? O nome da mãe era Summer. Não, a Summer era... Passou-o também para a filha, se calhar. É mais uma vez cá. Será que ela está? Não, não está a aparecer. Não sei. Estou a ver se consegue como é que está. Estou a fazer como é que está. Não, é mais isto. Finalmente está sem o capuz. Estou a puxa. Não, ela está com a puxa quando foi a festa. Não, ela está com a puxa. Mas ela está com a puxa na mesma. Só está ela e a sair dela lá lá lá. Ah não, não é. O Yang? Finalmente fizeram um modelo para a caixa. Espera, mas... Finalmente fizeram um modelo para a caixa. Finalmente fizeram um modelo para a caixa. Espera, mas... Perdeu um bocadinho do braço claro que vai demorar tempo para a minha parte. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Correndo. Ela ainda está numa tela. pra cá pera o que? a ver o que? pera ai travesse a vinheta e o que? e o que? cristo Vamos ver se está do lado. O que ele é? Meu pai! Parece que passou bastante tempo. Meus pais não estão em perto de mim que eles querem? Não estão. Estão em pets. Na casa de Deus. Em pets. É um pet que eu tenho uma ilha. Estreia em meu destino? Estreia em mim e eu portaria a juntar! Vamos ver. O que? O que? O que eu tenho de ter? O que? O que? Obrigado.